Grande parte dos contratos dos hospitais com as operadoras de planos de saúde é de pacotes estruturados com base em histórico de custos. A deficiência desse modelo é que ele não contempla os desfechos entregues, a complexidade dos pacientes ou lógicas que minimizem o subtratamento ou a seleção de risco. 2iM Analytics BPC traz a evolução para os bundles de procedimento cirúrgico. É uma ferramenta decisiva para a implantação de avaliação e remuneração por valor nessa modalidade de contrato. Utiliza uma metodologia única e proprietária, o EVS, Score de Valor em Saúde, baseada em métricas apropriadas para medição de valor no seu conceito mais puro, correlacionando indicadores de qualidade com indicadores de custeio. Assim, é possível entender o valor gerado em cada paciente atendido, demonstrado pela relação da qualidade assistencial produzida na realização de um procedimento e a sua respectiva margem de contribuição. Os médicos e suas equipes são avaliados em função do EVS individual de cada paciente atendido, o que permite estabelecer políticas de relacionamento e de pagamento por performance, trazendo maior aderência e fidelização desses profissionais ao hospital. Distorções de custos e processos são facilmente identificáveis. A comparação de desempenho entre vários tipos de bundles facilita ao gestor a melhoria da eficiência operacional e o redesenho estratégico da vocação da instituição. E o mais importante, habilita o hospital para contratos variáveis com os pagadores em função do valor gerado aos pacientes. 2IM Analytics. A evolução do bundle para procedimentos cirúrgicos. 3 agosto de empreso e processos. 3 minutos camisetas. 4 minutos camisetas. 4 minutos camisetas. Obrigado.